Quero luz baixa, quero música de tensão, quero profundidade. Chega mais perto, eu quero profundidade dentro dos meus olhos. Vai que eu fiz o buço, pode vir. Obrigada. Música de estúdio, tensão, maravilha. Chegou o momento agora da Nath e da Lina contarem pra gente quem elas querem que seja o próximo eliminado. Meninas, é o seguinte. Uma de cada vez vai ficar em pé aqui, nesse spot de luz maravilhoso. As duas, dando a vaga pra outra. E aí vocês vão fazer um discurso que nem o do Tadeu, tá? Par ou ímpar? Par. Ímpar. Esperou? Vai, par, ímpar, do Lassi. Um, dois, três e... Já. Par, ganhei. Ganhou, você escolhe, que é a Nath, né? Eu quero que você vá primeiro. Vai você primeiro, Ana? Quem você quer eliminar? Eu não quero nada, eu quero terminar esse programa. 1h40 da manhã. Tipo o Tadeu, um pouquinho de suspense, depois você fala que quem você quer esteja aqui fora. Ó, chega um pouquinho mais pra frente. Eu não sei se é fazer suspense, vocês sabem disso. Mais, mais, mais. Você sabe que eu não sei fazer rodízio? Chega mais, chega mais. Seja direto, então. O meu assunto é direto. É, então, olha, deixa a câmera dois aqui. Vem cá, Lina, vem pra cá. Primeiro você dá o discurso, depois fala o nome. Não precisa se prolongar. Não tem discurso. Se você quiser, manda ver. É, seja direto. Vocês já sabiam. O público sabia. Não seria nenhuma novidade pra nenhum de vocês. Hoje, o eliminado será o E... Brincadeira! Será o Gustavo! O Gustavo! Gustavo! Suspense bom! Não, toque aqui que eu acabei desse suspense. Foi sem querer ou foi valendo? Foi sem querer, gente. Não, já pensou? Tadeu manda uma dessa? É você. É Gustavo! Gustavo! Ele é bom, hein? O nosso editor lá conseguiu. Agora, Lina. Agora, Lina. Entra no foco de luz. Você fugiu, mas agora só... Cadê o esporte da Lina, gente? Olha como vocês são. Tensão no ambiente. Aí, olha aqui. Lina, discursão à lá, Tadeu. E finaliza com o nome. Um pouquinho mais pra frente pra pegar seu rosto aqui iluminada. Iluminada. Boa noite, Brasil. Boa noite, PBB22. Boa noite. Nessa noite, o eliminado... O eliminado pisou na bola, não fez o que devia, não tá jogando o jogo dentro da casa. E todo mundo sabe. No paredão que ele tava junto comigo, ele já devia ter saído. Ele não tinha que ficar dentro de casa. Ele tinha que tá fora da casinha. Então, o eliminado, o eliminado de hoje é você, Eli. Vem pra cá. O eliminado, agora sim, eliminou o Eli e Gustavo... Eli, não tinha que estar dentro da casinha. Não virou um rico que rolou, né? Não se disse? Ele tinha que estar dentro da casinha. Então, a gente tem duas previsões, galera. Semana que vem a gente tem a notícia se Lina ou Nath acertaram o eliminado da semana que vem. Porque agora, o que aconteceu, Bruno? Ah, gente, tava bom demais, mas o programa acabou. Ah, que pena, né? Agora tá ficando legal, divertido, gostoso.